Fala rapaziada, beleza? Bom, vem aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje eu estou aqui com um jogo que vocês curtiram pra caramba, velho Que chama There's No Game Que é... isso não é um jogo, né? O nome do jogo, né? O nome do jogo é isso, não é um jogo Tudo bem, tudo bem, tudo bem Não vou falar mal, né? Vai, 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 não vou falar mal Beleza, bom, é um jogo meio que de lógica, né? Então vamos lá, vamos por... Ai, vai com calma, joguinho, vamos com calma Bom, mas se a gente consegue zerar, vocês me deram muitas dicas pra como que zera esse joguinho, né? E o feedback foi muito legal, galera, muito obrigado Já tivemos cinco vídeos aí no canal hoje, então confio... Cinco não, esse daqui é o quinto vídeo Esse daqui é um vídeo bônus hoje, beleza? Então é nóis Bom, vamos ver aqui Tá Tá Nem deixe ele falar Nem deixe ele falar Nem deixe ele falar Nem deixe ele falar Nem fala Nem fala Não quero ouvir Não quero ouvir Não quero Ouvir Não quero ouvir Muta 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 Não quero ouvir Muta, não quero ouvir Não quero ouvir Eu não quero ouvir Não quero ouvir Mutei, e aí, e aí Mutei você, e aí Ele colocou uma placa de madeira Ele é zoeiro Ele é zoeiro Ele é zoeiro, já tomo Essa parte aqui A gente passou no último episódio Uma bomba Beleza Eu destruí a vida dele, tá Aqui Vai Despar a farafusa Beleza Aqui Boa Ê Beleza Agora a gente vai brincar aqui, né De coisar Aqui Vai Agora a gente tem que matar todos os negocinhos ali Deixa eu baixar um pouquinho Que tá Tá bem alto Aqui, beleza Aqui Aqui Aqui, vamos lá Vamos lá Vamos tentar zerar esse jogo agora Que pelo amor de Deus Não é possível que eu não consiga zerar um jogo desse, mano Aqui 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 Aqui, boa Boa Vai, vai Vamos ganhar esse negócio Vai Ele pegou a bola Tchau Dá essa bola aí Mano, até essa parte que a gente passou naquele vídeo, galera Beleza Vamos ver se agora a gente consegue ganhar aqui desse cara aqui 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 Oh, não They're here Glitches Glitches everywhere Aqui 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 Vai, vai, vai Ganha logo, ganha logo, ganha logo Vai Para de falar, cara Caraca, não pega ele naquele negócio Aí, beleza Ganhamos Beleza Agora vamos ver se a gente consegue passar Esse troféu aqui, ó Aqui é pra escrever Gault Aê Passamos Beleza Passamos Passamos Calma, eu tenho que achar a chave Caraca Deixa eu falar Cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? Calma, calma Cadê a chave? Cadê a chave? Ai, me dá a chave Pelo amor de Deus Ai Eu vou ler o que ele tá falando É que eu não tô lendo Fala alguma coisa, filho da mãe Ah, mano O cara tá falando outra língua O cara tá me zoando, velho Que eu não sei falar inglês Vamos ver o que ele vai falar A árvore Que árvore, meu filho, mano Eu não sei o que que é fazer, velho Ah, esse aí Eu acho Será que foi? Será que foi? Ah, ué Tem que salvar o bode Ai, mano Esse jogo tá me confundindo, velho Caraca, velho Eu não tô percebendo o que ele tá falando Só quero Calma Não, a cabrinha não A cabrinha não Bom, pessoal Voltei aqui Deu um pequeno corte Eu vi um vídeo aqui Vocês querem o que fazer É só pegar o troféu, galera Tum É muito fácil, velho Calma Tem que levar o troféu lá Aqui Enche Beleza Aqui Mais uma guarda, vai Mais uma guarda A guarda violenta, vai Aqui Pega Beleza Aí Bum Foi Vai Subiu Aí Posso subir aqui em cima Ah Dá chave, esquilo Dá chave Ó, tem um bagulho aqui Esse filho da mãe não quer me dar chave Velho Tá, tem uma noz Tá, eu não consigo quebrar ela com o troféu Vamos ver se isso daqui eu consigo Ô, isso daqui eu consegui Dá uma noizinha aqui Tua noiz Come, come Enfia naquele lugar Me dá chave Salvei 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 o cabra Acabou? Acabou? Acabou o jogo? Ok I am not dead I am alive I love the wrong It's sad I'm so sorry I can't even see Não, não vou esquecer vocês O cara me mandou pro inferno Mas é isso aí galera Esse daí foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido Conseguimos zerar esse joguinho Beleza, então eu espero que vocês curtam E deixem aquele like aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo e para o canal Beleza, hoje já tivemos 4 vídeos aí no canal Então confira, esse daqui é o quinto E é nóis galera, então é isso aí Um beijo pra vocês, um abraço, espero que vocês tenham curtido E é nóis E é nóis E é nóis E você já tem bem Obrigado.